Desculpa aí, carnaval é onde? Em Mucuri! É muita festa, carnaval é isso aí! BH inteiro aqui em Mucuri hoje, entendeu? Rio do Brasil, Minas Gerais! Agora é hora da gente curtir o show de Fala Comigo! Fala Comigo, Léo Magalhães! Enquanto eu vou estar cantando, vai ter gente bebendo, beijando, abraçando, de um bocado na beira da praia já namorando. Com grande satisfação que a gente recebe Léo Magalhães aqui. Assim como nós, como o mucuriense ama, como as pessoas que vêm pra cá se apaixonam por Mucuri. Então ele não podia deixar de ficar fora. Eu sei de onde? Vitória! Vitória, olha só, capixaba aqui na Bahia. Coelhinha! Não é a Páscoa, mas você vê também de coelhinho. Cheguei hoje na Páscoa. Quer aparecer, bota melancia no corpo, né? Quer saber se a melancia é doce? Demais! Cheguei de unicórnios e unicórnias por aqui, né? É, mas tô meio agarrado. Então, no... O que você tá achando desse carnaval? Maravilhoso! Hoje foi o Léo Magalhães perfeito! Ó, a nova música de Léo Magalhães é Oi! Você tem aquele cara que você liga assim e você fala Oi! 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 Toda vez que você me disser, Oi! E eu vou responder só, Oi! No meu peito, meu irmão tirando. O que você tá achando desse carnaval? 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 Obrigado.